O que é isso? É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. 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 E vamos ao resultado oficial de mais um combate, após 3 aulas de 5 minutos, os 3 minutos continuaram, 28 e 27, 29 e 27, 28 e 26, declarando vencedor, por decisão, o nome de Márcio Piguitari. Para fazer a entrega das medalhas, a Dilson, presidente da União dos Vila Maria, e Celso já tem. A Dilson, presidente da União dos Vila Maria, e Celso já tem. A Dilson, presidente da União dos Vila Maria, e Celso já tem.